O programa a seguir é livre para todos os públicos Rafael, 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 eu não estou aguentando mais tanto ferro, eu quero diamante Ah, não vem nada Loper, só vem ferro, atrás de ferro e mais ferro Olha isso, mais ferro Ah, calma Não, não, olha, você sabe que eu tenho um sonho de ter uma armadura completa de diamante, ai Loper Ai, me ajuda, me ajuda aqui, tem muitos zumbis Cuidado, pronto, pronto, então, como eu estava falando, eu tenho um sonho de ter uma armadura de diamante bem bonita, sabia? Uma armadura de diamante? É, aquela bem bonita mesmo, bem azulzinha, bem brilhante e tudo mais Ah, eu também queria, mas eu não tenho nem ferro suficiente para conseguir uma de ferro, eu queria pelo menos uma de ferro, depois a de diamante E sabe o que eu queria fazer também? O que? Uma picareta de diamante, nossa, eu nunca tive uma, deve ser, falam que é muito boa, né? É, então, imagina, imagina a encantada, então, aquela que tem eficiência, que você quebra tudo muito rápido Hum, sabe qual o que eu queria ter também? Ah, o que? Uma espada de diamante Ah, olha aqui, olha aqui, eu só tenho a espada de ferro, muito ruim É, até então eu nem tinha espada, agora que eu consegui Ó, eu acho que eu vou fazer aqui uma fornalha e vou já começar a derreter esses três minérios de ferro que eu encontrei Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma fornalha para mim também, e aí eu coloco os meus para derreter Eu não trouxe, tem uma bancada de trabalho, não, vamos ter que deixar para quando voltar para casa Ei, espera, tem um negócio ali Que negócio? Eu não sei, parece... Ah, tem pigma Não, não ataca o pigma Não, não, não Calma Não ataca o que? Tem o zombie pigma, não existe zombie pigma em caverna Ai, ele veio Não, me ajuda, me ajuda Me ajuda Tem muitos, tem muitos, não Tem muitos, não, a gente não conseguiu Calma, vamos tentar de novo Vou voltar, vou voltar Pode ver Ai, nossa, não dá Por que que tem zombie pigma na caverna? Não sei, é normalmente no Nether É, normalmente é no portal, né, no portal do Nether Ai, tem um aqui, tem um aqui Calma Calma, calma, calma Calma, ele tá saindo mais Me ajuda, me ajuda Tá vindo mais, tá vindo mais Acabei de ver uma coisa O que que você viu? Tem diamante ali, tem diamante ali É sério? Nossa, meu primeiro diamante, olha lá no fundo Vamos lá pegar, vamos lá pegar, corre Não, não, tá protegido pelos pigma Pegar Ai, tá protegido Tá muito protegido Não, não adiantou Eu sou muito fraco Ah, eu morri também Vem aqui, pigma É sério, tem muito Não vai dar Não vai dar Não Não vai dar Eu não sei o que eu faço Calma, calma, calma Eu tô conseguindo, eu tô conseguindo Vai Da que dá, da que dá É agora, é agora Vem diamantes, venham até mim Eu vou conseguir Mas tem mais ali Calma, eu tive uma ideia Calma, calma Vamos fazer uma barreira aqui Hum Olha o tanto de diamante Devemos muita sorte Vamos fazer a barreira Ai, ai, ai Você me trancou Não Não, você fez a barreira errado Ah, eles me derrotaram também Era pra fazer ali perto dos diamantes Porque eles estão protegendo o diamante Ah, é verdade Eu tive uma ideia Por quê? Fica aí chamando a atenção deles Tô aqui, tô aqui Pode vir bem Fica aí chamando a atenção deles Que eu tô vindo por aqui, hein Ah Entendi, entendi Entendeu? Você vai pegar os diamantes? Como que vai ser? Eu vou tentar, eu vou tentar Mas fica atraindo a atenção deles Eu voltei, eu voltei Ó Daqui, ai Daqui dá pra derrotar eles Não dá É, eu acho que não dá não Calma, vamos pegar os diamantes Agora? Hum, espera Temos que ficar bem perto Tem que ver se tá tudo seguro Ó Calma, tem um ali atrás Espera Isso aqui, isso aqui O que que é isso? Ei Eu Tô com medo Isso não é diamante Isso parece um portal Ou alguma coisa assim Ai, eles tão virando um portal Não Não É um portal Mas calma O portal que eu sei Não tem essas coisas aqui Não mesmo Por que que ele é Cheio de diamante em volta? Eu já sei Eu já sei Eu já sei Não é possível Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não acredito Não acredito Não acredito Ai, Lopers Eu caí sem querer Não, é linda Do mundo de diamante Me ajuda Eu entrei Não Calma, calma Esse aqui Me belisca, me belisca Me belisca Calma, vem cá, vem cá É um mundo de diamante Ai, eu vou pegar tudo pra mim Calma, mas é de verdade É de verdade É de verdade Nossa, estamos aí Encontramos A lenda do portal Ultra secreto De diamante Olha aqui Não, não, não Tem blocos Tem blocos A gente vai fazer Uma armadura Hum Eu não tenho Nenhuma madeira Tem certeza? Calma, tem que vir Na minha mochila Mas espera Deixa eu pegar aqui Eu vou Olha Tem muitas coisas Tem morcegos É Tem blocos Tem blocos diamante Tem muita coisa Olha ali Olha ali A fortaleza Que legal Olha aqui Achei na minha mochila Uma mesa de trabalho Vamos fazer Nossa Se eu quiser Eu posso fazer isso daqui Jogar diamante Fora Não, não, não É verdade Você pode A gente tá cheio Você não tá entendendo ainda A gente tá no mundo De diamante Não tem terra Não tem árvores Tem diamante Vamos pegar todos Os diamantes Que tiverem aqui Vamos Olha aqui Eu tenho muita coisa Eita Mas tem monstros Aqui também Que monstros Não, não, não Ai, ai, ai Pula, pula, pula Eu estou na água De diamante Você tem madeira? Então Na minha mochila Só tinha A creche em table Ah, então Eu vou pular também Pulei Uhul Vamos explorar E ver se tem aqui Algum chafão de diamante Quem sabe Pode ser que tenha Será que vai ter? Eu não sei Nossa Olha como é bonito ali Tudo azul Uhul É tudo azulzinho, né? Olha Parece uma piscina gigante De diamante É verdade, é verdade Fica muito bonito Tive uma ideia Vou fazer uma mini casinha Aqui de diamante É isso Quadradinha Simplesinha É verdade Para de me atacar Só porque eu tenho Muitos blocos de diamante Eu também tenho Eu também tenho Nossa Eu não acredito Que a gente encontrou A gente tem que guardar Essas coordenadas Para sempre voltar aqui É aquele portal, né? Uhul Nossa Se bem que eu acho Que eu vou morar aqui Eu não vou mais voltar, não Eu também não Mas aqui tem árvore Eu percebi Você percebeu? Mas será que Não deve ter uma árvore Ou outra bem rara assim? É, se tiver Tá tudo bem Mas se não tiver É um problemão É, olha aqui Já estou pegando aqui Muitos diamantes Vou fazer A parede Olha aqui A parede da minha casa Tá, eu vou te ajudar então Ó Vamos construir aqui Vai ser simplesinha Preciso da porta aqui Onde será que tem mais diamante? Aqui eu tenho Eu tinha Quer dizer Tem um esqueleto 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 de diamante também? Não Esse daqui é um impostor Eu achei que tudo era de esqueleto De diamante Não É só o diamante Que são de diamante Entendeu? Ah, entendi Diamantezinho Cadê você? Ó Cadê a mesa de trabalho? Hã? Que que é isso? Ah, é você Você Não, não sou eu não Eu tenho um esqueleto de diamante Você virou um Um esqueleto Pronto Já voltei assim o Rafael Ó Ó Tem mais diamante aqui Não Ha Ha Aí eu virei um zombie pigma também Não De a noite Eu vou voltar Eu vou voltar Se eu Se eu Pronto Vamos pegar esse daqui E terminar a entradinha da nossa casa ali Da nossa campamento Aí ela vai ficar pronta Vai ficar muito bonita, né? Vai ter A gente vai ter Vai poder falar pra todo mundo Que temos uma base Uma super casa de diamante É verdade Vai ficar muito legal Ó Deixa eu já Já quebrei tudo aqui Eu tô com nove blocos Você tá com quantos? Eu tô com quinze É muitos blocos É Já dá pra fazer uma casona, né? Uhum Dá pra fazer aqui Aqui Tem que fechar as paredes Aqui Ah Você tem mais blocos? Tem um Hum Então espera Ó Vou colocar aqui assim Aqui Fazer o chão xadrez Com diamante De bloco E diamante Minério Tá Eu tenho mais dois Vai colocando ali O xadrezinho no chão Vou aproveitar Nossa É muito legal isso Tem Além de ter Tudo de diamante Minériozinho Tem os blocos Ou seja É muito melhor É verdade É muito melhor mesmo Ó Você tá atrás de mais blocos? Ó Tem muito bloco aqui, né? Onde você tá É como se fosse que A gente minera nove Diamantes de uma vez Isso é muito bom Isso é muito rápido Esse lugar aqui Deve ser seguro, né? Mas ó Tá cheio de bicho Eu vou colocar aqui, ó Na parede Assim Você tem mais diamante? Eu tenho Tá Coloca aqui, então Nessa parede aqui Aqui Pronto e pronto Aí, ó Eu acho que o nosso acampamento De começo, ó Aqui podemos aumentar, ó Pra dentro da montanha De diamantes Se a gente quiser É Colocar vários quartos Várias salas Não é? É Dá pra fazer muita coisa O melhor Das paredes E o chão E o teto Sempre vão ser de diamantes Isso é muito legal Então hoje, Lopers A gente descobriu Um novo mundo Uma nova dimensão Um portal de diamante Que traz a gente Para o mundo do diamante Não é? Eu estou muito rico E vou vender diamante É isso É isso Eu espero, pessoal Que vocês tenham gostado Tá vendo esse botãozão vermelho Aqui abaixo Escrito Inscreva-se Aperta nele Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Das notificações Pra vocês receberem Todas as novas aventuras E também Deixe o seu joinha Então é isso Até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau